Que os animais marinhos são criaturas diferentes e cheias de peculiaridades você já sabe. A verdade é que as profundezas dos oceanos são habitadas também por criaturas gigantes que fariam você correr para as colinas. No vídeo de hoje, nós aqui do canal Universo Curioso iremos apresentar para você algumas criaturas que irão te surpreender. Conheça agora as 5 maiores criaturas do mar ao redor do mundo. Água Viva Juba de Leão Você já ouviu falar da Água Viva Juba de Leão? Pois além de ser extremamente bela, essa criatura é a maior água viva do mundo, com um corpo que pode medir mais de 2 metros de diâmetro e tentáculos que podem alcançar mais de 35 metros de comprimento. As Águas Vivas Juba de Leão habitam os mares do México até o Ártico, e os encontros com elas não costumam ser muito agradáveis. Elas contam com centenas de tentáculos gigantes, todos equipados com células venenosas. Os quinidoblastos, para capturar suas presas, que podem ser qualquer coisa desde zonplanktons e ovinhos de peixe, a outras águas vivas e até indivíduos da sua mesma espécie. De acordo com o site Wired, embora as toxinas presentes nos quinidoblastos das jubas de leão não sejam tão potentes quanto as presentes nas vispas do mar, elas são mortais o suficiente para incapacitar as pequenas criaturas com as quais elas se alimentam e para provocar um bocado de dor em humanos desavisados que cruzem o seu caminho. Baleia Azul Entre todas as baleias, a Azul é sem dúvida a maior. O maior exemplar já encontrado tinha incríveis 33 metros de comprimento, o tamanho de um jato comercial ou de quase 3 ônibus enfileirados, mas a média em idade adulta fica entre 24 e 27 metros. As baleias são mamíferos marinhos, pertencentes à ordem Cetace, que se divide em duas subordens, os Misticetos, que reúnem as verdadeiras baleias, e os Odontocetos, que agrupam os golfinhos, os botos e o Cachalote. Baleia Comum A baleia comum também é conhecida como Baleia Fim. É um mamífero marinho que pertence à ordem dos Cetáceos, subem ordem Misticete. A principal característica desses animais é a presença de numerosas placas de queratina denominada Barbatanas no lugar de dentes. Estas placas atuam como um poderoso filtro, extraindo da água grandes quantidades de Zonplacton e Crio. O alimento retido nessas estruturas é então removido com o auxílio da língua e levado ao estômago de três câmaras dos Misticetos. Cardumes de peixes relativamente pequenos como arenques e sardinhas, pequenos polvos e crustáceos da subclasse Copepoda, também compõem a dieta das Baleias Fim. A baleia comum é uma espécie de cosmopolita, ou seja, encontra-se distribuída por todos os oceanos, habitando regiões tropicais e polares, porém com maiores densidades em águas frias e temperadas. Esses animais realizam grandes migrações sazonais a fim de completar o seu ciclo de vida. Durante o inverno, concebem seus filhotes nas águas quentes dos trópicos, dirigindo-se à zona polar no verão, em busca de alimento. Essas migrações são realizadas por grupos de 6 a 15 indivíduos, de acordo com o comportamento sociável da espécie, sendo comum a presença de filhotes que percorrem as rotas migratórias junto às suas mães. Caracterizada por seu corpo longilíneo e aerodinâmico, a baleia comum é o segundo maior animal já observado na natureza, atrás apenas da baleia azul. Registros indicam que este cetáceo pode alcançar 27 metros de comprimento, com peso médio de 70 toneladas, ao passo que seus filhotes nascem com aproximadamente 6,5 metros de comprimento e o peso médio de 2 toneladas. Regaleco Conhecido como regaleco ou peixe remo, esse peixe gigante vive nas profundezas do oceano, pode chegar até 12 metros de comprimento e pode pesar até 270 quilos. Imagine um peixe do tamanho de 3 carros estacionados, pois então esse é o tamanho de regaleco. Esse peixe vive bem no fundo do oceano, habita as profundezas marinhas de 20 a 1000 metros de profundidade, assim como a lula gigante e outros tipos de peixes estranhos. Como eles podem subir ocasionalmente até a superfície, até mesmo até águas rasas, acredita-se que vários contos marinhos sobre monstros e afins podem ter sido vindos de avistamentos deste animal. Eles não têm escamas, apenas têm um revestimento prateado viscoso, não têm dentes e se alimentam de peixes pequenos e de zooplanktons. Ele também é citado no Guinness Book, o livro dos recordes, como sendo um dos maiores peixes vivos. Porém, nem sempre o regaleco foi um peixe conhecido. Até meados de 2001, não existia sequer uma filmagem deste animal vivo, o que mudou quando o peixe foi filmado pela primeira vez em 2001. Tubarão Branco Considerado o predador mais feroz dos oceanos, o Tubarão Branco desperta medo e admiração há pelo menos 40 décadas, desde a sua famosa retratação do cinema hollywoodiano. O maior Tubarão Branco já visto medir a longos 7 metros de comprimento, e ainda que não seja um animal marinho mais longo de todos, é o maior predador dos oceanos. Outra curiosidade sobre este simpático bichinho é à medida que fica adulto, o Tubarão Branco muda de dieta, o que o torna uma ameaça para várias espécies. E aí, gostou do vídeo? Então deixe a sua opinião aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! O 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 Universo Curioso!